Música Ex-prisioneiro no sobrevivente, tina rihun idato se retornece no lima, no tina rihun idato se ualurece nen, declara apoio caralhaçana guzmão e eleição parlamentar, tina rihun rua, olhece em todo. Ex-quadro medio-base que a vítima nevereta a torturação rússi militar indonesia e a tina rihun idato se retornece no lima, tina rihun idato se ualurece nen, sábado semanané, turra mudu, rodehalo conferência imprensa e recalcione de li. Sira decide a dofo apoio caralhaçana guzmão e eleição parlamentar, tina nen. Música Música Sobrevivente externe, composto rússi, ex-assistente, zona 15 de agosto, ponta leste, no ex-prisioneiro político parte Rata Santa Cruz, no lago dala negra que ele cai. Madalena da Cruz, Rafael dos Riz, Jeming Música Música Música